Resolução 4K é o tipo de benção ou de maldição que nem todo mundo está preparado para receber. Muito como depois de você testar um SSD e voltar para o HD mecânico parecer voltar para a idade da pedra, uma vez que você testa 4K e no seu computador vai ser difícil voltar para uma tela Full HD de novo, eu te conto. O problema é que 4K ainda é algo nichado, apesar de estar ganhando um pouco mais de popularidade, e os sistemas operacionais e softwares não estão plenamente prontos para tirar proveito dessa resolução, ainda que hoje, se comparando a alguns anos atrás, até não tantos anos atrás assim, as coisas já estejam bem melhores. E falando em deixar as coisas melhores, que tal deixar os seus servidores Linux mais seguros e estáveis com a ajuda do nosso novo apoiador, a Tux Care? A Tux Care oferece o Kernel Care Enterprise, uma solução que entrega automação em live patching, manutenção e gerenciamento para os seus sistemas Linux. Isso ajuda você a remover os riscos e complexidades de aplicar atualizações críticas nas distros Linux e remove também os downtimes. Saiba mais no link que eu vou deixar aqui na descrição e comece seu teste gratuito hoje mesmo. Há pouco mais de um mês, eu comecei a utilizar um monitor 4K no meu setup, um Samsung UJ59 de 32 polegadas. Eu fiz um vídeo sobre ele aqui no canal, então você pode conferir depois para conhecer o monitor um pouco melhor. Eu deixo o link aqui na descrição. Ele acabou se tornando o meu monitor principal, tomando o lugar de um LG Ultra Wide de 29 polegadas, que acabou indo parar no setup da Luana, que é o outro vídeo super legal que você pode conferir aqui no canal também. Link na descrição mais uma vez. Ao lado desse monitor da Samsung, eu deixei o meu Acer de 27 polegadas, 16x9 Full HD, que até parece pequeno, perto de 32 polegadas da Samsung. Tem coisas que qualquer um querendo te vender um monitor 4K, ou melhor, qualquer pessoa que está mais preocupada em te vender um monitor do que com a sua experiência, vai acabar omitindo a respeito deles. 4K é um número bonito, um nome bonito, mas basicamente significa 4x mais resolução, ou seja, 4x mais pixels do que o monitor Full HD. Na conta de padaria, você precisa ter um computador capaz de suportar 4 monitores Full HD ao mesmo tempo, no meu caso, um pouquinho mais, já que literalmente eu tenho um outro monitor Full HD ligado na placa de vídeo. Então seriam 5 monitores Full HD simultâneos. Praticamente qualquer placa de vídeo mediana consegue lidar com uma resolução desse tipo e com essa quantidade de monitores. Da tela, como a gente diz, não é o problema. Trabalhar com coisas pesadas, como games em 4K, ou mesmo editar vídeos em 4K, pode sim ser um problema se a sua placa de vídeo não tiver muita performance. Mas tirando essa questão de requisitos de hardware, existem alguns problemas particulares em se usar 4K quanto a sua experiência com aplicações, algo que pode receber uma camada extra de problemas se você usar um monitor secundário com resolução diferente, que é exatamente o meu caso. Como vocês sabem, apesar de usar todos os sistemas operacionais, Windows, Mac OS e Chrome OS, eu gosto mais de utilizar Linux no meu computador de produtividade. E eu tenho usado o Popo OS 2204 LTS recentemente. E esse é mais um vídeo que nós temos aqui no canal para você conferir depois. E olha, acho que o Popo OS oferece um excelente suporte para setups híbridos como o meu. Mas explorando a utilização de softwares 4K, eu percebi que existem várias formas diferentes de tirar proveito de um monitor desse tipo, que não envolve necessariamente fazer o mais óbvio. O grande problema de usar o monitor 4K, especialmente para quem está vindo de um monitor Full HD, é que tudo parece ficar muito pequenininho, de repente. Para você ter uma ideia, esse aqui é o visual do desktop do Popo OS em 4K. E esse aqui é o tamanho do menu de configurações dentro de uma tela 4K. Convenientemente, a gente tem um monitor Full HD aqui do lado, então se eu arrastar aqui para a direita, olha só como fica o tamanho normal, digamos assim, dessas aplicações. É bem mais tranquilo de ler, sem dúvida nenhuma. Um dos pontos mais fortes de se usar 4K é o espaço em tela que você ganha. Simplesmente cabe muita coisa nela. O ponto negativo de simplesmente estar rodando em 4K é que as coisas ficam pequenas e podem ser difíceis de compreender, de ler. Algumas aplicações realmente ficam ilegíveis. Existem muitas formas de resolver esses problemas em todos os sistemas operacionais, mas a mais comum é utilizar a escala fracionada. Basicamente, você diz para o sistema tornar tudo um pouco maior. Isso vale para o Windows, para o Mac OS e para o Linux. Basicamente, você pode chegar e colocar 200% na escala dos seus monitores e pronto. Agora você tem um desktop legível, sem dúvida, ainda em 4K, mas com um pouco menos de espaço livre, assim. Fica um pouco parecido com o que você tinha com Full HD, o que deixa todas as imagens mais bonitas e nítidas, mas tira uma das principais vantagens de monitores 4K, que é o espaço. Um grande problema de fazer essa configuração tendo dois monitores do jeito que eu tenho aqui é que isso também muda a proporção do monitor Full HD, e as coisas simplesmente ficam gigantes nele. Olha só o tamanho desse negócio aqui. Infelizmente, você acaba inutilizando o monitor Full HD dessa forma. E aí entra uma outra possibilidade que pode ser um pouco mais amena. Ao invés de 200% de escala, nós podemos ativar a escala fracionada e colocar 150% de escala no monitor 4K, enquanto a gente deixa em 100% o monitor Full HD. Teoricamente, esse seria o cenário ideal. Isso mantém as coisas completamente legíveis e com um pouco mais de espaço ali no monitor 4K, enquanto deixa o Full HD como sempre foi. Esse recurso aí funciona muito bem no PopOS. Apesar dessa mensagem ali sobre consumo energético, velocidade, etc., eu realmente não percebi problemas nisso. E para os Linuxers de plantão, usar o Fedora com Wayland aqui foi equivalente a usar o PopOS com o Shorg em 200%. Se for para trabalhar com escala, essa distro com seus demons de HiDPI e esse setup é a melhor opção que eu encontrei até agora. Inclusive, em ambientes KDE não se deram bem também com esse setup, que é uma condição bem específica, um monitor 4K e outro Full HD ali do lado. E foi assim que eu tentei trabalhar por um bom tempo, com 150% de escala no monitor 4K e 100% ali no Full HD. O problema é que vários apps não fazem ideia de como lidar com uma configuração desse tipo. Aparentemente, é algo incomum de se fazer. Depois de passar por tudo isso, eu parei e pensei um pouco e eu estava me sentindo, na realidade, um pouco incomodado, sabe? Porque eu estava fazendo várias concessões para o meu setup funcionar e o meu setup ficou ainda mais complexo do que já era, que eu até comecei a pensar se realmente eu tinha feito um grande negócio em colocar um monitor 4K ali. Aí então que surgem os outros modos de utilizar o monitor 4K que eu tinha mencionado. Primeiramente, vamos deixar tudo aqui em 100%, sem escala nenhuma de novo, de volta a estaca zero, literalmente. Isso traz de volta o espaço que o 4K traz. Mas você então percebe que o maior problema aqui é, na verdade, o tamanho das fontes do sistema. Se elas forem só um pouquinho maiores, as coisas ficam bem melhores já. Inclusive, aqui eu quero mandar um salve para o Guto Belli, que comentou exatamente isso no vídeo que eu mostrei o monitor, dizendo para deixar a escala em 100%, que é o padrão, e aumentar somente a escala das fontes. A comunidade de Orino, que você é simplesmente incrível. Atualmente, para fazer isso, você precisa do Gnome Twix em um ambiente Gnome, claro. E na seção de fontes, você pode ajustar o fator de escala dessas fontes para algo que faça sentido para você. Para mim, 1.3 é o máximo, e assim tudo funciona como deveria. Até o Flameshot, que só dava problema, começou a funcionar normalmente, assim como as máquinas virtuais. Esse recurso, na verdade, pode ser acessado sem o Gnome Twix, a diferença é que você não tem muito controle sobre o tamanho exato das fontes. Se a gente voltar ele aqui para 1, que é o padrão, e no painel de controle, na seção de acessibilidade, nós ativarmos a opção de texto grande, o resultado é parecido. Tanto ativando essa opção, quanto a mudança de escala lá no Gnome Twix, você acaba com essa rosquinha, no caso do Pobo OS, aqui no menu de acessibilidade, na barra superior, o que é tolerável, imagino, que simplesmente serve para indicar que você está usando textos grandes. Claramente, o Gimp fica mais utilizável dessa forma, como você pode ver. E eu tinha esquecido de mencionar antes, mas o Gimp também tem alguns controles básicos sobre o tamanho das ferramentas e tal. O único problema dessa opção é que ela não altera alguns menus a base seletores de cores. Então, ao mesmo tempo que você amplia as ferramentas, outras coisas não ficam tão boas assim para se utilizar. Não sei se você percebeu, mas apesar das fontes estarem menores, o mouse é ainda o mesmo. No monitor Full HD, ele é bem normal, mas no 4K, ele fica super pequenininho. No menu de acessibilidade, você também consegue trocar isso. Ampliar ele para o tamanho médio faz uma boa diferença e não fica tão ruim quando você passa ele para o monitor Full HD. Para o caso da Dock, no Pop OS, se você achar que os ícones estão muito pequenos, é simples de ajustar. No painel de controle, na seção lá de Dock, você pode definir o tamanho dela para o modo grande ou qualquer resolução específica que você queira. Apesar desse setup atual resolver basicamente todos os problemas que eu tinha tido com a escala de aplicativos e coisas assim, ainda existem alguns contras. Afinal, todas as mudanças de escala que eu fiz nas fontes afetam as janelas que aparecem diretamente no monitor Full HD também. Então as coisas vão acabar ficando um pouco maiores lá. Isso não tem muito remédio, infelizmente. E mesmo assim, alguns apps, como o Gimp mesmo, não ficam com os menus muito grandes. Mas existe uma solução alternativa a isso também, e aí vai de você testar e utilizar o que você achar melhor. Desliga a opção de textão lá no menu de acessibilidade, acessa o Gnome Tweaks, vai lá em fontes, e ao invés de ajustar a escala, você pode mudar o tamanho do texto da interface. Esse texto aí da interface por padrão é 11 aqui, e eu coloquei ele em 16. Isso afeta diretamente os menus do Gimp também e de vários outros apps, ainda que não afete a barra superior do sistema. De uma forma ou de outra, você vai acabar fazendo concessões para o seu navegador de internet. Você pode alterar o padrão de zoom das páginas para algo mais confortável. Para mim foi colocar em 125% no geral. Sendo que algumas páginas, eu prefiro controlar o zoom individualmente, mesmo com o control e o scroll do mouse. Assim, as páginas que eu colocar no monitor secundário, eu ainda vou ter um visual ok. Esse último mês foi um período de aprendizado, de adaptação. Como eu falei no vídeo do monitor, é o primeiro que eu tenho com essa resolução e uso diariamente. E muita coisa que causou estranheza nos primeiros dias, os tamanhos dos menus e de tudo mais, hoje são coisas que meus olhos estão habituados já. Eu tive que repassar vários processos que eu tinha testado nos primeiros dias enquanto eu escrevia o roteiro para esse vídeo e para as coisas fazerem sentido. E é impressionante o que o hábito faz com a gente. Porque eu podia jurar que muitas dessas coisas pareciam piores, o tamanho das coisas pareciam piores antes. Felizmente, eu consegui ajustar as coisas de uma forma que o meu monitor 4K realmente fosse um boost na minha produtividade, que era o objetivo inicial, e não o motivo de problemas. Tudo que eu precisei fazer foi testar algumas coisas, dar ouvidos à nossa excelente comunidade e, com sorte, agora você não passe pelas mesmas coisas que eu passei sem alguma referência. Apesar de eu ter contado aqui a minha experiência com o Linux, eu tenho um Windows num PC que eu liguei nesse mesmo monitor, é o mesmo setup, e os problemas são basicamente da mesma natureza, incluindo softwares de terceiros que não entendem muito bem como se comportar nesse setup diferente. E a solução dos problemas é também semelhante, muda as fontes. Mac, por outro lado, parece saber lidar melhor com essas telas por padrão, talvez porque eles já vendam monitores de alta resolução que são integrados aos produtos há muito tempo, lá com o Mac OS, pode ser essa questão, ter uma expertise ali envolvida. Definitivamente, problemas de primeiro mundo, né? Até a próxima!